Do Albu com Heron Faldo Alô, alô! Sejam bem-vindos! Só esperando o José Castelo Branco entrar Vamos fazer hoje uma live especial com uma celebridade portuguesa Olá! Olá, José! Como é que vai? Muito bem! E você? Como é que está? Graças a Deus, tudo certo! Está me ouvindo bem? Estou, estou a ouvir bem! Apesar de não ter... de estar a falar apenas para o meu telefone Direto da minha... Ah, está ótimo! Dá para te ouvir bem! Se alguém tiver algum... É que você está com uma iluminação fantástica! E eu não sei se estou com o mesmo tipo de iluminação! Não faço ideia! É, eu tenho uma daqueles ring lights que... Eu também tenho, mas eu não sei funcionar muito bem com isto! É um... É... Deixa eu até ajeitar aqui... Ok, vamos começar, tá? Oficialmente... Eu vou fazer aqui uma introduçãozinha Sejam bem-vindos, meus amigos! Espero que todos estejam bem! Estamos aqui hoje com uma figura excêntrica Bastante conhecida na televisão de Portugal José Castelo Branco é um especialista em arte e moda Além de ser um grande influencer Conhecido por dizer exatamente o que pensa Tanto quanto por dizer o que poucos pensam José, seja bem-vindo! Obrigado por aceitar o convite E... Por favor, conte-nos um pouco sobre você Você está hoje... Você está vivendo aonde? Eu, neste momento, estou em Nova Iorque Estou no meu apartamento de Nova Iorque E por que você vive em Nova Iorque e não em Portugal? É uma curiosidade minha Por que é que eu vivo em Nova Iorque e não em Portugal? Por uma razão, desde 2015 Que a minha mulher, com quem eu estou casado há 25 anos Começou a ter problemas de saúde A idade dela começou a avançar E, portanto, nós, por amor, temos que fazer opções Eu, durante anos e anos, eu passava temporadas Entre Portugal e Nova Iorque Agora estou mais preso em Manhattan Ah, entendi Então você passou um tempo entre... Nesta altura, para mim, é muito complicado Porque Manhattan não está com vida Não é? Como sabe Tudo parou Os restaurants não têm graça nenhuma Portanto, as pessoas têm que ficar na esplanada Ainda não se pode entrar para dentro E, portanto, repare Os restaurants que eu conheço E os que eu frequento Não têm esplanada, praticamente Tiveram que inventar esplanadas Na cidade O que é muito desagradável Portanto... Eu não sabia dessa história Tornou-se um ambiente quase impossível Quase impossível de se viver Percebe? Em que, de repente, a cidade mais segura do mundo Começa a ter problemas de assaltos Uau! De ver, por exemplo, a minha própria mulher Que anda sempre com 10 carats 15 carats Em cima Portanto, só com um anel E, de repente, ela, quando está na rua Vira o anel para baixo Eu digo Mas por quê? E ela diz Be careful It's dangerous Eu não tenho dinheiro Eu estou sempre Porque eu acho que eu tenho Eu tenho Aquela defesa Que sua amastada Rainha de Inglaterra tem Nós afastamos Afastamos o mal Mas você tem saído na rua? Você tem saído na rua? Como é que... Você tem saído na rua? Não, querido A minha saída na rua é muito relativa Eu vou Vou onde? Ao supermercado Vou Nem à igreja posso ir Não posso ir assistir à missa Portanto, nem as igrejas estão abertas E você é católico? Vou comprar cigarros De vez em quando E vou de vez em quando Ao médico Com a Bete Acompanhá-la Por andalinho Portanto Mais não se pode Me diz uma coisa, José Você é católico? Você é católico praticante? Sou católico apostólico De confissão e de comunhão Mas Mas atenção Respeito qualquer religião Porque eu acho que o verdadeiro católico O verdadeiro católico Não dizer só Eu sou católico Eu rezo Eu vou a Fátima Eu faço isto Eu vou ver o Papa Não, não O verdadeiro católico É uma pessoa que tem que ter amor E quando se tem amor Quando se ama o próximo Nós aprendemos a amar a todos De igual forma Sejam de que religião forem Sejam judeus Sejam musulines Sejam evangélicos Sejam da Assembleia Sejam protestantes É tão relativo Quando você falou evangélico Você fez assim Foi de propósito, não? Não, 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 não Não, não Eu estou brincando Não, não Eu tenho o meu pai Não E tive empregados Evangélicos São pessoas maravilhosas Pessoas corretíssimas Não, não Eu fiz assim porque estava a falar Eu sei Eu estou brincando Eu tenho os meus olhos na mão Está a ver? Tenho os meus olhos na mão Não quero te sabotar De ler alguma coisa Não, não Estava eu Se as pessoas tivessem noção Da importância da espiritualidade na nossa vida talvez tivessem uma aceitação maior em relação a tudo não é? em relação aos budistas em relação a tudo porque por exemplo, veja a igreja inglesa a minha mulher é da igreja da Church of England ela pertencia à Church of England e continua a pertencer um dos melhores amigos é um dos bispos principais de Church of England e vou lhe dizer e ela atualmente vai comigo há muitos anos, há 25 anos que ela frequenta comigo a igreja católica está a ver? e parecendo que não a diferença não existe é mais parecido a Church of England é mais parecida com os católicos do que com os evangélicos hoje em dia a Church of England é mais cerimonial é muito parecido com o católico em termos de ser tradicional dentro da Church of England você tem duas correntes tem uma corrente que é mais cerimonial como você falou que é dos bispos do arcebispo de Cantuária falando em português e depois tem a outra corrente que é uma corrente mais popular que é diferente porque não se esqueça que a Church of England nasce com o Henrico VIII quando quer casar com a Ana Bolena e é quando se ele se faz chefe da própria igreja e torna-se e forma a igreja anglicana mas igreja é essa que imediatamente quando ele morre ele converte-se ao catolicismo não sabia disso aliás o Lutero Lutero foi outro exemplo Lutero nunca foi protestante Lutero nunca foi protestante ele morreu convertido católico e tinha sido descomungado pelo Papa mas não se esqueça que na altura do Lutero mas para ele ele era católico havia aquela guerra entre Avignon e Roma havia aquela divisão e portanto parecendo que não tudo isso influenciou e a agenda que o Lutero fez foi ter traduzido a Bíblia para sete línguas concordo concordo mas José me diz uma coisa você se vestindo de mulher sendo homem dentro da da comunidade católica como que isso é visto aí em Nova York como que os as pessoas que frequentam sendo católicos e tradicionais eles são mais mente aberta como é que está como é que está isso hoje em dia eu nunca é engraçado eu na igreja foi dos únicos sítios que eu nunca tive problema nenhum pelo contrário eu a igreja que eu frequento em Portugal é uma igreja portanto tanto quando vou às igrejas perto da minha casa que eu tenho tenho uma casa do século XVIII em Sintra uma casa muito grande mas vou normalmente à missa dos Estoril Santo António dos Estoril e portanto e vai imensa gente conhecida encontramos toda a gente quase que chega a ser um ato social no fim da missa quase é um ato social mas eu não gosto eu quando vou à missa gosto de ir a uma igreja muito humilde dentro de um hospital uma capela muito simples que está completamente em decadência percebe em que nós em francês utilizamos o termo está degolace completamente chabi como dizem os ingleses chabi e é onde eu me sinto melhor onde estão as pessoas mais simples deste mundo mas que têm um padre maravilhoso e eu adoro lá eles é lá que eu me sinto bem entende? em que eu posso estar vestido de chanel dos pés à cabeça mas as senhoras que vão à missa os senhores que vão à missa têm o maior respeito por mim e no fim vêm todos pedirem-me autógrafos ou dar um beijo agora não se pode dar beijo e portanto é muito interessante porque acontece-me o mesmo quando eu vou ao Santuário de Fátima quando eu vou ao Santuário de Fátima por vezes eu tenho surpresas maravilhosas que chega a parecer que há pessoas que sentem quase que é uma graça divina eu ter-me aproximado delas e encontrarem-me em Fátima já me aconteceu uma série de vezes portanto já tive uma série de vezes essa experiência de tal forma que um amigo meu por vezes brincava comigo e com uma certa ironia dizia um dia destes a senhora de Fátima vai sair do altar da sua rodoma e dizer Zé Castelo Branco venha para aqui e tome o meu Lucas que eu já não tenho paciência entrando um pouquinho na ideia de igualdade de gênero identidade de gênero que a gente combinou que ia conversar um pouco sobre isso em Portugal você já é uma pessoa bastante conhecida eu conversei até com os meus primos de Portugal e todo mundo sabia quem você era com absolutamente todo mundo sabia aqui no Brasil não tanto aqui no Brasil as pessoas não te conhecem tanto então se você puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho como você começou na televisão como é que você passou a ser conhecido e depois a gente entra com essa introdução depois a gente entra no assunto da igualdade de gênero para explorar isso um pouco bem isto eu acho que as coisas nascem com as pessoas eu acho que tudo nasce connosco nada acontece ao acaso eu não acredito em um acaso eu recordo desde a minha infância desde muito pequeno a primeira vez que eu comecei a ser comecei a sentir que era gente eu estava estávamos hospedados eu estava com os meus pais numa viagem pela Europa porque o meu irmão eu tenho portanto quando eu nasci o meu pai tinha 65 anos 66 anos e a minha mãe e a minha mãe tinha 45 ou 46 anos uau por isso eu tenho um irmão que tem 80 anos neste momento vai fazer 80 anos e eu recordo-me de ter devia ter os meus dois anos de idade três anos de idade três anos e eu estou em Paris estou num hotel estava no nosso quarto e estou a ver televisão e de repente fiquei muito fixo a olhar para o ecrã e começo a ver um ensaio do ballet do L'Operrat de Paris do L'Operrat de Paris do ballet do L'Operrat de Paris e eu começo a imitar a barra a minha mãe olhou para mim achou absolutamente normal mas o meu pai não isso o que é que se passa consigo você agora virou em português dizem maricas maricas quer dizer viado você não me diga que você é maricas meu filho meu pai era um homem muito muito elegante era um homem chiquíssimo posso dizer que era um verdadeiro gentleman até nas palavras ele tinha um cuidado brutal depois recordo mais tarde porque o meu irmão vivia no exílio porque o meu irmão era contra o regime anterior Salazar certo e ele foi um dos fundadores porque eu nasci em África nasci numa colónia e como nasci na colónia o meu irmão foi defender a colónia portanto ele foi defender digamos o seu próprio povo os seus próprios criados de casa os empregados de casa foi a eles que ele foi defender ele vai para o exílio nos anos 60 como era usual como sabe em que havia só duas duas posições ou se estava no regime ou se era contra o regime e para ser contra o regime tinha que ser obrigatoriamente comunista mas ele era absolutamente brilhante de tal forma que quando ele vai para Paris é imediatamente convidado para ser professor em Sorbonne não como assistente mas como professor e foi assim que eu cresci portanto no meio dessa família porque eu descendo de uma série de governantes e de políticos não é? Ah sim Sim, sim do lado do meu pai era tudo vice-raes e governadores gerais e da Índia porque o meu pai nasce em Goa meu pai nasce em Goa na Índia portuguesa na corte e o pai era o governador-geral o avô era governador-geral aliás o meu trisavô o meu treta-avô que eu salto uma série de gerações era o melhor amigo de sua majestade o rei Dom Miguel que lutou contra o irmão que era o imperador Pedro em Évora Monte e o meu treta-avô direto Silva Vieira que é o meu último apelido que era o bisavô do meu pai exatamente bisavô do meu pai era um acérrimo miguelista e ele ia ser nomeado vice-rei da Índia e como Dom Miguel perde a guerra contra o seu irmão em Évora Monte e mais tarde o Brasil se torna independente como sabe estamos a falar em 1700 estamos a falar no século XVIII daí eu também ter um lado ter bastantes familiares no Brasil na minha linhagem tanto de um lado como do outro sabe que nós dentro da na Europa as famílias são todas primas uns dos outros portanto dentro da aristocracia somos todos primos não há dúvida entramos em todas as casas e quando ele perde quem vai inclusivamente com Dom Miguel ao Papa Inocêncio a Roma para anular o casamento com Dona Maria é o meu treta-avô que o acompanha ele e o Conde do Prado ele era Visconde Vila Nova Dorém e o Conde do Prado são as três pessoas que vão que são testemunhas as duas testemunhas principais de sua amastade o rei e que anulam o casamento como sabe ele era casado com a sobrinha com a Dona Maria e você tem algum algum título a pessoa que na sua família ainda retém títulos se eu vivesse em França teria título claro porque em Portugal não porque eu não sou o primeiro filho eu sou o terceiro filho percebe mas que tenho direito a dom tenho tenho direito a dom tenho direito a dom e você você acompanha acho ridículo acho absolutamente ridículo você 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 acompanha o movimento monarquista português com o Dom Duarte esse tipo de coisa conheço bem o Dom Duarte o Dom Duarte inclusive foi foi era visita de nossa casa eu era muito muito a mim muito próximo e sou muito próximo do Sr. Dom Miguel do do Infante agora não é Infante que é o Duque de Viseu sua sua Alteza Real o Duque de Viseu e o Sr. Dom Duarte foi algumas vezes à nossa casa e eu acompanhei-o muito antes dele se casar com a Herédia inclusive no dia anterior do casamento nós tivemos a jantar todos na cozinha Sintra da casa dele Sintra porque ele é meu vizinho em Sintra depois temos grandes amigos em comum um deles é o chefe de protocolo do Príncipe Carlos de St. James Palace e esse chefe de protocolo ficava sempre em nossa casa no verão hospedado nós recebíamos muito temos nove suítes nove, dez suítes esse eu adoraria entrevistar chefe de protocolo deve ser cheio de não, é um grande amigo nosso grande, grande, grande grande amigo nosso ainda há dois dias falamos com ela no telefone e portanto o Sr. Dom Duarte vinha tomar chá frequentemente à nossa casa em Sintra para tomar chá com a Lady Betty com a minha mulher e com com o Anthony eu vou fazer uma pergunta agora sobre sobre a sua vestimenta você falou um pouquinho da sua juventude vendo balé e que seu pai te chamou de maricas ou te perguntou se você era maricas na verdade como você se identifica você se identifica como heterossexual ou homossexual ou como mulher ou como homem como é a identidade para você eu acho que não existem rótulos eu não gosto de pôr carimbo em nada nós não somos gado especialmente eu como rainha jamais serei gado que ter uma marca um stamp marcado na minha carne acho isso péssimo acho de mau gosto eu acho que nós somos seres que temos a liberdade de escolha que desde que desde que saibamos manter a nossa dignidade a nossa coerência porque o que se faz entre os quatro paredes entre os quatro paredes fica certo? Sim e como e como isso e como é para você estar casado há 25 anos com uma mulher o que a sua esposa pensa da sua se me fizer a pergunta se eu portanto o porquê de eu gostar de mulheres e ao meu segundo casamento a mãe do meu filho foi do meu primeiro casamento eu tenho um filho maravilhoso não sei se você já viu se já já não conheço pronto é lindo meu filho é lindo se morrer super bem educado o Guilherme meu filho é maravilhoso super bem resolvido e tenho o maior orgulho em mim e o Guilherme foi do meu primeiro casamento o meu primeiro casamento eu casei-me com uma PA que era a minha assistente porque eu comecei contra a família contra as regras da família eu comecei a ser manequim com 16 anos na altura em que eu entrei na faculdade que eu ia entrar na faculdade é na altura que eu comecei a trabalhar com manequim porque eu sempre gostei de aventuras que aqui no Brasil é modelo modelo de pastarela mas de alta costura comecei a trabalhar com outro e foi o primeiro no fundo foi dos primeiros a manecaus do outro couture que era um homem que vestia roupa de mulheres em que eu criei uma identidade na época e essa identidade que eu criei porque eu não podia portanto estamos a falar dos finais dos anos 80 nós não podíamos assumir o género então eu tinha um nome de guerra de mulher que era Tatiana Valesca Romanova tinha que ser uma tesarina era a Tatiana Roma a nós e inclusive eu fui durante bastante tempo manequim de cabina do Ives Saint Laurent depois eu conheço a mãe do meu filho porque porque eu precisava de assinar cheques eu precisava de andar nos aeroportos e eu comecei a ter uma secretária uma PA para ser a minha frente sempre aliás quando eu tive que me apresentar no serviço militar aos 18 anos eu fui com ela e entrei com ela eu nunca mais me esqueço foi muito engraçado porque eu ia com um vestido terrimugla cor de rosa mini saia muito curto mas ia com flat shoes ia de bailarinas da Chanel claro e quando eu chego para fazer a inspeção eu disse ao soldado que estava na porta olha chama o oficial porque eu vim fazer a inspeção sem perceber nada quando o oficial chegue eu disse assim eu só entro se a minha secretária entrar eu não entro sozinho já me ele olhou assim para mim e disse pois com certeza portanto sem me conhecer ficou ficou tipo apavorado mas quem quem é que é esta pessoa que diz que vai fazer a inspeção e que tem a ousadia de mandar em mim portanto que eu logo entrei em termos de dominatrix abre a porta porque eu só o entro se for acompanhado fomos para uma sala eu e a minha secretária na altura e chega um graduado acima do oficial e diz-me posso ter o bilhete de identidade e eu dei o meu bilhete de identidade e depois mandou-nos subir quando eu subo vou-me estar com o comandante do quartel estava o médico o comandante e o outro oficial e quando chegamos à porta diz assim o comandante afinal qual das meninas vem fazer a inspeção e eu nunca mais me esqueço e eu faço assim eu levantei o dedo e disse sou eu claro que tinha as luvas calçadas porque se não tivesse as luvas jamais mostraria os meus dedos portanto fiz assim e disse moá e ele ficou assim a olhar para mim e entretanto eu perguntei é preciso que eu me dispa e o médico disse não, não, não que a minha mulher é a sua fã adora vê-lo desfilar então foram-nos acompanhar mandou um carro acompanhado porque eu ia cheio de valizes ia cheio de valizes então mandou-nos acompanhar para um hotel numa praia e ficamos lá instalados durante 10 dias foi o meu serviço militar foi assim cumprido num hotel cinco estrelas depois mais tarde fiz uma tropa fiz a tropa das celebridades que era um reality show em que eu era a cabeça de cartaz acabei de fazer uma recruta e isso foi quanto tempo depois de você ser modelo você era modelo e depois como é que você entrou na televisão depois aos 19 anos para 20 eu comecei a ficar com uma espiritualidade muito grande de repente dou por mim a casar com a mãe do meu filho e começo a entrar num processo de mudança entrei num processo de mudança e tudo nada acontece em vão e quando entro nesse processo de mudança eu começo a trabalhar em tapeçaria porque eu tinha que sobreviver de qualquer forma não é? portanto começo a fazer tapeçarias começo a desenhar e a fazer tapeçarias segui o curso superior de belas artes fiz a escola superior de belas artes depois mais tarde fiz um mestrado em história de arte também me tornei marchandarte não é? e fui um marchand sempre com muito sucesso machão você diz é negociador de arte exatamente sou negociador de arte e curator também portanto eu faço escolhas e faço exposições em museu de vez em quando agora eu não tenho muito tempo a me indicar mas continuo a vender portanto ainda há pouco tempo eu vendi uns colders vendi uns colders vendi três colders e vendi um Francis Bacon no início do ano eu continuo sempre um marchand nunca deixe de ser marchand é sempre marchand só um segundinho por favor com licença só para avisar para o público que quem quiser fazer pergunta pode botar no tem um ponto de interrogação aí do lado dos comentários pode botar no ponto de interrogação porque a gente tem muita gente assistindo então a gente não consegue ver todas as perguntas se colocar no ponto de interrogação a gente responde para vocês porque alguém estava reclamando que a gente não estava respondendo mas uma curiosidade minha sua esposa atual se chama Betty é isso? sim como que ela vê o nome dela é Elizabeth mas toda a gente a conhece por Betty é Lady Betty Grafstein e como ela como ela se relaciona com a sua identidade sexual não sexual desculpa sua identidade em termos de aparência sobre a minha sexualidade muita gente questiona-se o porquê da minha sexualidade eu hoje devia ter os meus nove anos de idade e o namorado de uma prima estava em nossa casa e abusou-me sexualmente abusou sexualmente de mim e traumatizou-me mais tarde eu andei eu andei sempre em colégios internos portanto os meus pais puseram-me sempre em colégios internos como qualquer pessoa bem educada mandou os filhos para os melhores colégios não é? eu estive nos melhores colégios de Portugal depois também estive na Suíça mas agora é absolutamente indiferente e nos colégios claro que o assédio era brutal de tal forma que eu tinha que me refugiar nas enfermarias portanto eu tinha que arranjar doenças para ir para a enfermaria porquê? porque se eu estivesse com os outros coleguinhas era para esquecer entendeu? onde é que eu estou a chegar? portanto criam todos festa todos os dias mas mesmo mesmo na escola mesmo no colégio interno você já se vestia como mulher? você já tinha algum indicativo para poder sofrer esse bullying? eu era naturalmente feminino era naturalmente feminino eu recordo-me com 12 13 anos eu entrar nos sítios e os homens levantarem-se para me darem lugares se eu entrasse por exemplo quando nós somos estudantes nós andamos como qualquer estudante vai-nos buscar a carrinha do colégio e depois de vez em quando nós vamos ver a amiguinha e não vamos de táxi ou não vamos de chofer não é? portanto vamos no metrô e em Lisboa era muito seguro andar de metrô e eu entrava no metrô e tinha homens que se levantavam para eu me sentar porque achavam que eu era a menina entendi então já tinha uma coisa meio natural é isso que eu estava tentando entender como é que começou você desde o início foi muito difícil foi a minha transição para o homem isso é que foi a altura mais difícil da minha vida mas graças a Deus que tudo aconteceu eu nunca digo eu nunca me sento na cadeira do psiquiatra na corbosie neste caso para reclamar o problema de identidade do meu pai da minha mãe o meu édipo o meu eletra não eu acho que tudo acontece por uma razão por isso eu tenho por isso eu tenho a força que eu tenho você tem uma aceitação aceitação do seu destino por ter passado por tudo e por ter vencido os obstáculos todos porque sempre soube o que queria sempre segui o meu caminho nunca temi nada nem ninguém e foi isso que me deu a força que eu hoje tenho você tem ciência o José Castelo Branco todos conhecem José hoje em dia você sabe imagino ainda mais morando em Nova Iorque que está tendo uma discussão muito grande de identidade de gênero e muitas pessoas fazendo lobby com universidades com o governo etc para poder legislar uso de pronomes diferentes como Z Z para pessoas que se identificam não como he or she não como ele ou ela mas se identificam com formas diferentes você se chama de José Castelo Branco e o meu nome é José Castelo Branco o meu nome completo é José Alberto Castelo Branco de Silva Vieira eu só uso José Castelo Branco por uma razão que depois mais tarde he de explicar para dar continuidade ao meu lado de Castelo Branco que também está ligado ao vosso lado de Castelo Branco que tiveram precisamente um presidente que era do meu ramo que são de Sampaio Castelo Branco e que são os Marqueses de Alencar inclusive a Marquesa de Alencar era a nossa visita de casa em Sintra que era Castelo Branco e nós tratávamos de primos eles são pombeiros também são pombeiros e belas porque sabe que ele é tudo uma há umas linhagens depois há umas misturas mas o pai é tudo o mesmo pronto e o que é que acontece eu assumo sempre me assumi como homem eu não preciso mudar de identidade para ser quem eu sou quem gosta gosta quem não gosta vira a página e você sempre pensou assim ou em algum momento você pensou em fazer cirurgia em adotar uma identidade feminina alguma coisa do tipo sim pensei pensei com os meus 17 anos pensei porque achei que era mais fácil para mim eu assumir uma identidade feminina definitiva mas aí é que foi o caricato da situação eu comecei numa noite a ter relações com a minha mulher e eu fiquei espantada e disse meu Deus mas afinal o que é que eu sou não sou bicha eu sou tão bicha tão bicha tão bicha que virei uma sapatona já virei sapatão e aconteceu no Plaza Atene de Paris aconteceu no Plaza Atene nós ficamos no mesmo quarto foi uma noite maravilhosa nunca mais me esqueço e ela foi dormir porque não tínhamos quartos separados não conseguimos tivemos de ficar no mesmo quarto ela pôs a camisa a dormir eu pôs o meu negligê também e fomos as duas dormir e a cama era única era cama de casal não eram separadas e ela fez-me qualquer coisa assim tipo night night sleep tight não sei direi leoa virei leoa completamente leoa e pronto e foi a partir daí que eu disse afinal comecei na minha confusão e foi e foi essa confusão graças a Deus que aconteceu que eu realmente soube discernir o trigo do joio e separar as águas entendeu em que depois quando eu me caso com a Bete a Bete deixou que eu aos poucos desabruxasse com uma flor eu como um nanufar comecei a abrir a abrir a abrir e a abrir e foi isso tudo que aconteceu mas o que você quer dizer quando você diz depois com a Bete você 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 adotou talvez uma sexualidade mais masculina é isso que você quer dizer? não, não, não não estou a falar de sexualidade estou a falar da parte exterior eu comecei eu quando divorciei da minha primeira mulher foi um grande sofrimento para mim como católico inclusivamente certo foi um grande grande sofrimento e quando eu conheço a Bete nasce uma grande amizade uma grande 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 amizade uma amizade que ultrapassava os cánones que não existem até que chegou uma altura em que nós temos não, nós temos que casar porque a nossa vida é estarmos juntos porquê? por uma razão a Bete representa tudo aquilo que eu sou e representava toda a mulher que eu era e a minha primeira mulher nunca conseguiu entende-se? nunca conseguiu ser a mulher que eu era apesar de eu ter feito um verdadeiro pigmalião porque eu transformo as pessoas mas o que que significa o que que significa ela ser a mulher que você era? é isso que eu não estou entendendo estou a dizer em todo em todo em toda a estética eu identifiquei-me com a Bete e não com a minha mulher com a minha primeira mulher mas você está dizendo com a estética dela? com a estética dela evidente ela é uma estética elevada à última casa e como eu sou um esteta por natureza é lógico que a estética dela toda a cultura os mesmos gostos por tudo nós somos iguais somos dois em um apesar de termos quase 40 anos de diferença nós somos dois em um não tem a ver com sexo tem a ver com uma ligação emocional e ela te vê desse mesmo jeito ela aprecia do mesmo jeito a sua estética feminina e a sua sexualidade masculina tem o maior respeito por isso apesar de ser uma mulher ela sempre apesar de ela ser uma mulher da sociedade ela sempre foi uma uma pioneira em tudo até no próprio marido que ela escolheu o primeiro marido era diferente era o Sir Albert Grabstein que é o que foi um dos maiores diamanteiros de Nova York e ela é joalheira ela desenha joias e aliás tudo o que eu trago é tudo tudo Betty tudo tudo o que eu trago é Lady Betty e parecendo que não eu encontrei na Betty a minha alma gêmea e ela deixou-me ser aquilo que eu hoje sou não sufocou a minha personalidade e isso que é desabrochar ela te fez encontrar a sua personalidade e eu desabrochar-se como uma flor e eu comecei no fundo a libertar mais desde 2004 na altura em que eu fiz a fazenda como fazem aí no Brasil que é uma cópia do reality que eu fiz o primeiro reality que eu fiz em Portugal que era a quinta das celebridades que eu ganhei eu ganhei esse ganhou era a primeira edição não? foi a primeira edição a primeira edição real da fazenda que foi depois uma cópia entre aspas aí no Brasil chamava-se a quinta das celebridades the celebrity farm ok? e em que eram doze celebridades atiradas para dentro de um no meio dos animais que tinham que viver como se fossem agricultores e eu fui eu fui realmente a cabeça do do reality de tal forma que eu ganhei eu pus o país inteiro eu pus o país inteiro a falar de Yves Saint Laurent Chanel ou de Couture de arte eu dava lições de arte depois dava lições de espiritualidade todos os dias portanto os outros iam trabalhar para o campo eu todos os dias vestia-me de Hermes ou de Chanel para ir ter com as vacas ia conversar com as vacas e isso tem no seu canal de Youtube isso tem no seu canal de Youtube a quinta das celebridades não sei que eu até fiz com um ator que era da Globo e que depois perdeu-se mas hoje melhorou que já é deputado com o Alexandre Frota e nós fizemos uma dupla maravilhosa na época acho que já ouvi falar disso tem uma pessoa aqui chamada Laura que está apaixonada por você está pedindo para você casar com ela fazer filho com ela não, eu não não passo com ninguém estou muito bem casada estou muito bem casada obrigado Laura fico lisonjeado mas não eu não passo com ninguém vamos responder alguma pergunta aqui do público você se incomoda? não tudo ok vamos ver aqui alguma coisa agora veio bastante perguntas aqui uma boa José você pretende voltar a viver em Portugal? não sei eu acho que uma rainha tem que viver no seu exílio tem que viver no seu exílio até o seu povo clamar por ela quando o meu povo verdadeiramente clamar por mim eu aí regresso ao meu raio assim também pensa as grandes famílias em exílio incluindo a família Orleans e Bragança aqui do Brasil e que eu porque eu sou eu sou Bragança eu sou eu sou eu sou eu vou até ao quarto dupe de Bragança incrível eu vou até ao quarto dupe de Bragança eu queria te contar uma história não sei se você já ouviu falar disso mas tem uma um homem que se identifica como mulher chama Fallon Fox era um lutador de MMA Mixed Martial Arts e por causa do lobby de igualdade de gênero ele foi aceito como uma lutadora de Mixed Martial Arts né e o Fallon Fox que é uma é uma lutadora de Mixed Martial Arts lutava com mulheres que nasceram com corpos de mulheres entendeu então isso é uma é uma questão muito polêmica nos Estados Unidos hoje que as pessoas estão tentando legislar que a identidade de gênero seja também legislação de gênero ou seja que mesmo que você tenha um corpo de homem se você se identifica como mulher você lute e e e e faça competição olímpica e coisa do tipo como mulher eu se quisesse eu se quisesse mudar de nome e se quiser que no meu passaporte conste sexo feminino é muito fácil aqui nos Estados Unidos é muito fácil basta eu fazer portanto um registro e dizer a partir de agora mesmo sem ter cirurgias portanto eu não tenho cirurgias nenhumas e se eu quisesse ter quatro se punha quatro vinos mas não é isso pelo contrário acho que isso iria me tornar mais vulgar que eu acho que a minha o ser andrógeno me torna mais interessante como persona eu sinto melhor como persona mas o que você pensa a minha andrógenia faz-me sentir bem como persona o que você pensa sobre essa questão de identidade de gênero homens e mulheres são iguais você acredita que as diferenças são construções sociais ou existe diferenças vamos dizer essenciais ó meu querido existem diferenças físicas não é? existem diferenças físicas você não se esqueça que a criança quando nasce não sabe a sua identidade portanto é a família que começa a mostrar que é um rapazinho por ter uma pilinha tem que fazer xixi de pé e a menina tem que sentar para fazer xixi sentada certo? portanto nós nunca sabemos exatamente aquilo que nós somos nós vivemos numa própria ambiguidade sexual até uma determinada fase da nossa vida não é? pronto é comum portanto as regras da sociedade nos empurram para determinados caminhos eu nesse aspecto fui uma pessoa que se resolveu sempre muitíssimo bem conseguimos resolver muito bem primeiro eu recordo-me quando eu fui primeiro para a primeira escolinha para o primeiro colégio chamavam-me puseram-me um petit nom era aluno portanto deram-me um petit nom feminino e aquilo chocava-me imenso mas eu também não me queixo do bullying que eu sofri pelo contrário o bullying que eu sofri deu uma força que eu hoje tenho em poder levantar em qualquer salão e dizer I am here I am José de Castelo Branco Ok e isso eu entendi esse ponto de vista agora a minha pergunta mas essa identidade que você falou a menininha treinada para sentar e o em pé etc que vamos dizer que eu imagino que você está dizendo que isso foi ensinado para eles apesar deles terem genitais diferentes que isso também ser designado vamos dizer pela própria genética deles porque é mais fácil para uma mulher ficar sentada quer dizer é mais difícil para uma mulher fazer xixi em pé do que para um homem fazer xixi em pé então você está sugerindo que isso é só ensinado ou que foi extraído da genética isso é adquirido isso é ensinado lógico que é ensinado portanto nós até aos nossos três anos dois três anos não temos muita noção daquilo que somos na verdade certo nós não temos essa noção e nós depois é que vamos descobrindo à medida que vamos crescendo vamos descobrindo e vamos seguindo o nosso caminho por exemplo eu vejo pelo meu filho que é um rapaz super bem resolvido que tem os seus amigos gays inclusivamente que não é gay que vive com a sua namorada é super bem resolvido que assume o pai que eu sou eu nunca me esqueço em 2018 em 2018 numa das minhas viagens o meu filho foi-me buscar o aeroporto e chegam os meus seguranças e chega o meu filho e quando eu estou a descer começam os fotógrafos todos tudo é loucura tchau 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 com os flash e há uma pessoa que diz assim ai que mulher linda e diz assim o meu filho é o meu pai e o homem e o homem olhou para o Guilherme e disse assim você está brincando e o Guilherme disse não é o meu pai o homem morreu caiu suicidou-se atirou-se não acreditou mas é pra ver como ele é bem que só ouvi que bom isso é fantástico o Instagram dele o Instagram do meu filho é Guilherme underscore Castelo Branco então você concordaria com essa facilidade que você mencionou que se hoje você quisesse botar feminino no passaporte você poderia você concorda com isso você acha que isso é saudável ó meu querido para mim é absolutamente indiferente eu acho que nós temos a liberdade eu nesse aspecto sou muito democrata acho que nós todos temos a liberdade de escolha se há pessoas que se sentem mal com o seu corpo que não é o meu caso e que queiram mudar de sexo it's not my business I don't care who cares entende? sim ou é a mesma coisa eu estou a falar consigo você é um homem eu quero saber se você gosta de homens se gosta de mulheres você gosta de sei lá eu não tenho nada a ver com isso it's not my business I don't care it's your business José isso só para colocar um pouquinho da minha posição nisso eu acredito pessoalmente que as pessoas deveriam vamos dizer ter uma abertura para poder se expressar e viver do jeito que elas querem viver na privacidade da vida delas do mundo delas etc e tal agora tem o que eu fico um pouco confuso sobre como a gente vai progredir socialmente é sobre as definições na legislação então por exemplo homens ficarem com homens no exército eu já tive discussões muito saudáveis claro com grandes sociólogos e que aqui nem sequer é uma questão não vamos entrar em nites não vamos entrar em nites e muito menos nas grandes nas grandes feministas como Simone de Beauvoir mas vamos pensar que dentro já chegamos a uma certa conclusão já há estudos que dizem que dentro de 15 a 20 anos vai deixa de haver identidade as pessoas vão ser naturalmente bissexuais isso ok mas isso em termos mentais de identidade só que o exemplo do artista marcial do Fallon Fox que era um homem nasceu com corpo de homem e foi lutar com mulheres com corpo de mulher aí o que aconteceu ele lutou com uma lutadora chamada esqueci agora acho que não notei o nome dela lutou com uma lutadora mulher mesmo é indiferente o nome dela eu também sou muito ignorante em termos de lutadores não é exatamente se você falar de ópera se me falar de balé se me falar de tênis se me falar de golfe não faz não faz diferença o nome dela é coisa agora lutadores não é exatamente o meu prato forte mas o que aconteceu foi que esse Fallon Fox com corpo de homem lutou com uma mulher com corpo de mulher e levou ela para o hospital com concussion ela ficou em coma e com a cara desfigurada por quê? porque ele tem os hormônios o corpo cromossomos masculinos e se identifica como mulher então ele a capacidade do corpo físico dele de força é muito maior do que a dela desculpa mas isso é uma injustiça brutal porque repara uma coisa se a genética dele se a genética dele é masculina apesar da identidade dele ser feminina ele podia escolher outro tipo de desporto não é e entrar em competição do que entrar em competição com as mulheres acho eu acho isso até uma falta de respeito sim uma falta de respeito porque ele próprio sabia ou ela própria sabia da sua própria força e da sua própria própria brutalidade porque uma mulher por muito por muita brutalidade que tenha dentro dela em termos de força física não tem a mesma força que tem um homem então mas essa questão essa questão na sociedade hoje em dia a gente tem a identidade que é uma coisa mental mas como que a gente pode fazer competições como que a gente pode mudar o passaporte de alguém porque no momento que você mudou o passaporte baseado no que está na sua mente que é a sua identidade você pode competir no Mixed Martial Arts como mulher e se você faz isso não é justo para as mulheres que estão competindo que nasceram como mulheres você entende então esse que eu estou apresentando como problema social que a gente está vivendo por um lado mas isso isso é vice-versa repare isso é muito controverso é a mesma coisa imagina as mulheres transgêneros as mulheres transgêneros se transformam em rapazes em homens eles também não podem competir com o homem vão ficar em desvantagem claro é a mesma coisa portanto eu acho que tem que haver tem que haver uma determinada coerência conosco próprios e sabermos os nossos limites e sabermos respeitar o limite do próximo portanto eu acho que a pessoa uma coisa é o género outra coisa é a competição então se quer competir vai competir com mulher mas com portanto se é homem e se transformou em mulher certo que vai competir com os outros homens se é mulher que se transformou em homem que vai competir com outras mulheres mas como isso é decisão de cada um mas você está-me a tocar num ponto que para mim é muito complicado porque eu nunca me debrucei sobre esse assunto que eu acho esse assunto tão controverso tão pouco importante porque nem sabia que isso tinha acontecido nem nunca imaginei por exemplo eu sei que atualmente as transsexuais podem fazer tropa aqui nos Estados Unidos sim uma transsexual pode ser polícia nos Estados Unidos atenção agora eu nunca fui pensar nunca me pus a meditar e se ela for para uma competição de tênis vai competir na classe das mulheres ou vai competir na classe dos homens claro que a força dela pode ser nunca vai ser igualado o homem querido se for transsexual desculpe lá porque há uma coisa por muita força que tenha na sua própria essência agora estou eu a pensar estou a pôr os meus neurónimos a pensar portanto é impossível é absolutamente impossível ela ter a força de um homem porque não tem como é que eu lhe vou dizer eu não tenho medo de enfrentar um homem eu enfrento qualquer homem mas eu vou lutar com o homem como se fosse uma mulher naturalmente portanto eu vou usar as minhas unhas vou usar o cabelo vou não sei eu penso assim entende pronto porque realmente se nós estivermos a pensar com cabeça tronco e membros é assim que nós vamos pensar portanto eu não estou a ver eu a lutar com com macho não é com os músculos deste tamanho portanto seria absolutamente ridículo mas se ele me fizer referente claro que eu não eu não vou acobardar eu até já apanhei touro pela frente se você for à internet vai ver um programa que eu fiz em que eu fiz uma pedra de um touro de frente é então assim a minha pergunta era em relação a isso porque como como a gente falou aqui existe uma grande diferença entre você se sentir bem você ter uma identidade e você participar socialmente em coisas oficiais como homem ou como mulher então acho que pelo que você está dizendo você percebe que existe apesar de você poder se vestir de um certo jeito ter a sexualidade que você quiser etc no momento que você entra num ringue por exemplo com uma mulher isso seria seria injusto seria uma coisa eu acho que seria injusto se eu tivesse em vantagem mas atenção não é tão injusto se nós estivermos a pensar a pensar não é tão injusto assim porque repara uma coisa uma transexual neste caso que se transforma em mulher não vai ter a mesma força que um homem em bruto no seu estado natural eu acho sim percebe mas por outro lado por outro lado isso é muito controverso e é muito tricky chega a ser tricky porque repare eu vou pensar mas ela tem vantagem geneticamente tem vantagem sim pode ter geneticamente vantagem mas portanto e depois eu fico sem perceber mas ela transforma-se em mulher para ser uma lutadora de boxe coisa mais estranha não é? mas aconteceu isso é factual mas isso são desequilíbrios aí já são desequilíbrios totais porque normalmente a transexual que se transforma em mulher o homem que se transforma em mulher e que tem essa liberdade repare que ele vai buscar o lado feminino da mulher o lado mais estético da mulher não o lado de brutalidade da mulher então para isso mantinha-se homem mantinha-se macha José esse assunto é extremamente polêmico mas eu achei interessante que a gente iniciou essa conversa polêmico é que você pôs-me agora eu começo assim a pensar mas espera lá mas como é que é possível é quase isso é quase coisa isso acontece num um num milhão não é uma coisa vai acontecer cada vez mais porque não é só no MMA vai ser no tênis nas Olimpíadas desculpe se ela se transformou em mulher pôs mamas certo pôs mamas se pôs mamas se vai pôs mamas não, não mas ela não não necessariamente pôs mamas porque nos Estados Unidos o jeito que as pessoas estão vendendo isso é que você se identifica do jeito que você quiser se identificar desculpe isso acho ridículo isso acho ridículo mas é isso que estão tentando vender se ela pôs mamas o implante mas não necessariamente no Canadá e nos Estados Unidos os alunos de universidade se você falar você vê aqui que eu pareço relativamente como um homem você olha pra mim você pensa pô é provavelmente um homem mas se eu quisesse eu podia falar eu me identifico como mulher e você tem que me chamar de mulher não, não, não não, não é isso isso existe não, não não é assim não é assim então você agora quer dizer que chegava aos Estados Unidos e dizia agora a partir de agora eu sou uma mulher mas tem muita gente que defende isso não estou falando que eu defende não pode você ser mulher nos Estados Unidos ou para uma mulher ser homem nos Estados Unidos tem que no mínimo ter dois três anos de vivência com nesse próprio texto com uma mudança de texto isso é um bocadinho impensável desculpa mas o lobby o lobby de igualdade de gênero está defendendo que você não necessariamente porque isso é uma identificação eles falam independente do seu genital independente das suas mamas ou não mamas o jeito que você se identifica mentalmente é o jeito que você deveria ser chamado e tratado portanto se você se identificar de repente imagino que você agora resolve ser mulher você vai começar num processo de transformação hormonal portanto estética era o telefone a tocar infelizmente as pessoas não sabem que eu estou num live eu tenho que começar a pôr uma mensagem muito grande a dizer quando eu estou em live não me telefonem que acho uma falta de respeito brutal mas José para a gente terminar o nosso assunto é porque esse assunto é muito polêmico é muito complexo e acho que é interessante mas eu queria te agradecer você ter aceitado o meu convite para mim foi uma conversa super profunda e com muitos pontos muito interessante então eu te agradeço de coração por ter aceitado esse convite vamos terminar por aqui talvez outro dia a gente possa fazer uma outra live e retomar esse assunto com um pouco mais de tempo porque já passou do nosso tempo combinado eu não quero tomar o seu tempo não me está incomodar nada a mim não me está incomodar rigorosamente nada mas depois fez uma pergunta muito tricky muito 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 tricky porque realmente eu acho inconcebível uma coisa dessas acontecer acho completamente inconcebível portanto se a pessoa está em vantagem não vai portanto uma transexual não se vai assumir ou vice-versa portanto homem que se transforma em mulher que se transforma em homem ou homem que se transforma em mulher não vai estar a lutar com o sexo oposto acho eu ok eu estou com você também não concordo com isso portanto uma coisa de força uma coisa é cabeça jogo de inteligência outra coisa é força física força física tem sempre vantagem claro estamos juntos nisso então é isso muito obrigado a todos por participarem hoje com a gente obrigado Gisele mais uma vez e espero que a gente se veja em breve se você vier aqui para o Rio ficaria muito feliz de te encontrar tudo de bom boa noite obrigado tchau tchau